Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estão vendo quantos materiais lindos que a gente vai trabalhar hoje? É basicamente uma mistura de formatos de pérolas maravilhosa que a gente vai fazer com corrente dourada e também algumas resinas nesse tom aqui marfim, linda demais, né? E por falar em resinas, vocês vão pegar contas de resinas sortidas em formatos diversos e com a ajuda do alfinetezinho de bijuterias, que é esse daqui, vocês vão contrapinar, ou melhor, colocar o alfinete e virar a pontinha assim, dessa forma. Caso o alfinete passe direto no buraco da miçanga, a gente vai colocar o que? Uma bolinha. E assim a gente inicia o vídeo de hoje, pessoal, para fazer esse cordão lindo demais. Eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, um link também para você que quer adquirir peças de montagem de bijuterias. Para começar nesse negócio, você pode montar aí a sua lojinha no Instagram, faz muito sucesso. Esse tipo de cordão aqui costuma vender bem demais e gasta aí na faixa entre 20 e 35 reais. Depende muito da corrente, porque tem corrente grandona, como essa daqui, que é mais cara, mas se você for fazer com pérolas normais, lisinhas, bolinhas comuns e corrente menor, você gasta aí bem menos, uns 20 reais. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi aí algumas pérolas passantes em formatos diversos, coloquei o alfinete e ficou assim ó, um monte de pingentinhos sortidos, hora de resina e hora de pérolas. E após eu colocar o alfinete, virar a pontinha ali, alguns com bolinha e outros sem, formei os pingentinhos. Então, chegou a hora de escolher a corrente. Eu peguei esse modelo aqui ó, ele é de alumínio, por isso que abre fácil desse jeito, não fica preto. O alumínio tem essa vantagem de abrir fácil o elo e não ficar preto. E claro, ser leve. O alumínio é leve. Então, eu peguei essa corrente aqui e o detalhe importante, o pulinho do gato, que só pega quem assiste o vídeo todo, é esse aqui ó. Você vai deixar todos os elos da corrente muito bem fechadinhos e virar a ponta, essa ponta aqui que tem a abertura, pra baixo, conforme vocês vão ver a seguir e tem um motivo pra isso. Você já imagina qual é? Me conte aqui nos comentários se você gosta de vídeo de montagem de bijuterias. E se você sabe ou já fez algum colar assim ó, que usa corrente e pérolas. E como vai ser então que a gente vai fazer esse prolongamento, hein? Da corrente e terminar com as pérolas. Hã? Vamos ver como que faz. Tem várias maneiras. Você pode pegar as pérolas e colocar num terminal ou numa argolinha e depois prender aqui no elo. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu peguei um nylon grossinho de 30 ou 35 e vou passar aqui no elo, nesse último elo. Lembrando que você vai virar a pontinha dele pra baixo, a abertura dele pra baixo, pra evitar que o nylon passe por ali e solte. Se bem que deixando bem fechadinho, não vai soltar. E agora, gente, é só você decidir aí o comprimento do seu cordão. Ó, aqui ó, eu virei pra me certificar que não vai passar. Então é sinal que eu fechei a argolinha bem ali. Não ficou com falha. Pode usar também um cordão mais grossinho, se o buraquinho da pérola permitir, né? Um cordãozinho encerado de um milímetro ou um outro de 0,8 milímetros, né? Mas o nylon ficou super legal aqui, ó, e fácil de colocar as pérolas. Estou usando 10, 10 unidades dessa pérola aqui, que ela é sinuosa. Ela tem um formato tortinho, o que dá um ar bem natural, né? Parece uma pérola natural mesmo. Fica lindo demais, mas vocês podem reproduzir com pérolas lisinhas, redondas também, que fica bem bonito. E agora vai entrar em cena o terminal chamado de Chips Esfix Ball, que é um terminal chamado que é essa coisinha minúscula aqui que vai ficar dentro do chips. Você vai pegar uma ponta do nylon, vai passar pelo fixa-ball, assim, ó. É bem pequenininho, gente, mas é isso aqui que vai fazer com que o nó fique travado dentro do terminal, ó. Você vai empurrar ele lá pra dentro e vai dar uns três nozinhos e depois queimar a ponta pra então proceder fechando o chips. Feito isso de um lado, agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. Esse cordão aqui é um estilo mediano, não é cordão comprido e também não é choker, é um cordão médio, ó. Agora você vai pegar uma argolinha, vai colocar ali de um lado, passar pelo buraquinho do fecho e depois colocar a outra argolinha do outro lado e pronto. Só que não. A gente vai colocar aqueles pingentinhos, é claro, que acabamos de fazer e deixar ali reservado, pra então completar a riqueza de detalhes desse cordão maravilhoso que é sucesso com certeza, se você fizer vai vender bastante. E por falar em vender, pessoal, pra você que quer fazer idêntico ao meu, eu prometo que vou tentar conseguir um link aqui pra colocar no primeiro comentário que vai ter um kit pra fazer o cordão igualzinho ao meu. Claro que as primeiras unidades sairão idênticas com as mesmas peças e provavelmente no futuro, né, as peças serão trocadas por similares porque as coisas vão se renovando, os estoques das lojas vão se renovando, mas a ideia sempre vai ser a mesma, uma corrente maior os pingentes e uma pérola diferenciada. E olha só que lindo que vai ficar esse cordão. Esse pingentinho aqui de seda é opcional, vocês podem ou não utilizar. Agora, com a ajuda de argolinhas que também são de alumínio e são de um tamanho de cerca de 10 milímetros, a gente vai pendurar em cada elo um ou dois pingentes. vocês podem fazer pra dar de presente, pra vender, é claro. O fim de ano já está chegando e vai chegar como um pulo e você já pode fazer. você pode confeccionar os seus presentes de Natal, por que não? Em qualquer época do ano dá pra usar um cordão como esse porque ele é super neutro e chique por ter essas cores perolizadas. muito lindo, né? E se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento que eu estou aqui pendurando os pingentinhos e dê uma olhada aqui abaixo do lado direito do vídeo. se você está inscrito, se o sininho das notificações está ativado e quem sabe eu conquistei o seu coração hoje pra deixar aquele joinha pra mim, hein? E então eu fui pendurando aqui em cada elo, na verdade, um pingente, ó. Essa daqui é uma bola, né? Uma pérola redonda de cerca de 18 milímetros, né? O tamanho dela. Aquela flor ali deve ter uns 20 milímetros e lembrando que todas essas peças aqui são passantes, todas elas são miçangas. Por isso eu utilizei o alfinete. Mas caso vocês queiram colocar pingentes, né? Os pingentes não são miçangas, eles já vem com uma argola, já vem com uma saidinha. Mas a ideia aqui realmente é que você coloque diversos tipos de artigos perolizados e resinados com transparência, como aquele dali marfim super bonito. Vejam só como ficou, como está ficando o nosso colar. Está quase pronto, eu só vou colocar talvez mais um pingentinho ali do outro lado. Gente, olha só como que ficou. Eu usei ora com pingentinho de seda, depois eu tirei. O importante é ter vários tipos de pingentes diferentes. E um colar como esse, com essa corrente grande e bonita que não impreta, costuma ser encontrado em boutiques de roupa por pelo menos 80 reais. Eu já vi esse estilo aqui, na verdade, por muito mais de 80, 90, cento e poucos reais. Espero que vocês tenham gostado e também façam para vender e presentear. Um abraço e até o próximo vídeo com mais ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.